A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das maiores provas que nosso grupo enfrentou foi não saber qual era a nossa... a gente não sabe ainda, esquece o nosso propósito a gente ainda não sabe mas foi que a gente se viu num momento que a gente olhava um pro outro e falava tá, e agora? o que a gente faz? eu não canto, você não canta, eu não toco, você não toca a gente não pinta nada a gente não sabe falar em público a gente não sabe fazer nada o que o que a gente tem a fazer agora? o que a gente tem a oferecer? se nós não temos talento a gente, nós, 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 nós então por que a gente não foca no próximo? eu acho que o que mantém o nosso grupo unido é essa sensação de família mesmo da gente gostar de estar perto um do outro bom, o Bazar da Juventude ele tem uma grande trajetória, né? a gente já passou por vários espaços até hoje, até chegar aqui na sede a gente já passou por quatro lugares diferentes e o primeiro foi na casa de uma colaboradora foi o primeiro espaço cedido então o Bazar, ele se iniciou a partir da doação do seu Edmir que é um senhor de São Carlos que ele tinha um projeto muito interessante lá que chamava Oi, Tudo Bem? e é um projeto que ele recebia doações de roupa e ele montou uma espécie de uma lojinha que ele doava essas roupas, né? então o projeto servia como uma ponte depois que a gente a gente ficou por um tempo na casa dessa colaboradora até que a gente teve que mudar e a gente foi pra um espaço que uma instituição da cidade cedeu então essa instituição cedeu esse espaço que ficava num piso superior e foi bem trabalhoso na época porque eu lembro que a gente teve que subir um caminhão de coisas lá pra cima e a gente ficou lá por um tempo também até que a gente mudou pra um outro espaço que ficava no fundo da casa da minha mãe e aí a gente foi pra um novo local que foi ali nos fundos ali da casa da Amanda tinha um lugar assim perfeito pra gente fazer o bazar e foi ali que a gente ficou por um bom tempo e ali pra falar a verdade eu acho que foi a alavanca assim, né? que realmente a gente começou o serviço, as vendas do bazar e o negócio começou a caminhar e aí às vezes chegava um caminhão assim um monte de saco, saco, saco e a gente tinha que fazer a triagem então imagina um monte daquele saco com um monte de roupa maravilhosa assim pra triar nossa, era um sanha pra conseguir dar conta daquilo tudo é, a gente faz quase um show, né? então a gente sempre coloca músicas a gente gosta bastante de colocar as músicas do festival de virtude que ela faz dos artistas que participaram, né? então a gente coloca e fica dublando, cantando então é bem animado assim, é bem gostoso a gente tinha esse espaço da sede no fundo da casa da minha mãe que era uma pessoa que também apoiava muito o grupo e aí a gente precisava desocupar essa casa que era alugada então a gente ficou como grupo assim diante de uma decisão que tinha que ser tomada, né? ou a gente desfazia de tudo ou a gente teria que dar um passo de assumir o espaço e graças a Deus deu tudo certo e a gente hoje está nesse espaço com tudo que a gente havia como grupo pensado e aí veio a ideia da sede de uma nova sede e a gente ficou bem apreensivo, né? eu fiquei um pouco apreensiva e falei assim, será que a gente vai dar conta disso tudo? será que a gente vai conseguir levar isso adiante? mas assim, com a união de todo mundo e um apoiando o outro a gente falou assim, vamos encarar essa, né? vamos continuar o bazar sempre foi algo que uniu o grupo, né? o bazar sempre foi algo que trouxe recursos para a gente poder servir, para a gente poder estar junto e é muito gostoso estar no bazar, estar no grupo porque a gente, a gente realmente formou uma família então a gente se ajuda, né? e a gente dá muita risada a gente adora colocar umas roupas diferentes vai dando uma testada no bazar assim, coloca as roupas para ver se serve, se não serve foi importante essa decisão e a gente tomou a decisão certa e espero que isso dure por muito tempo que nossa mãe dê forças para a gente estar continuando eu sei que a gente vai ter vários obstáculos várias coisas assim, que a gente vai chegar uma hora que a gente vai querer desistir, a gente vai estar ali mas a gente tem um ao outro, né? então a hora que a gente vê que um está caindo ali e o outro vai lá e puxa e fala não, vamos embora, a gente carrega, né? um vai carregando o outro então se cada um fizer um pouquinho eu acho que a gente pode ter um mundo melhor a gente pode dar esperança, né? às outras pessoas e aí